Estamos na França, estamos em Paris Não quer corrigir, não quer você Não quer dizer mais Chama-se em quem, mas nos parceiro Hoje em dia em dia Elas pegam a gente Elas pegam a gente A galera tá no clima, tá pedindo pra sentar Elas pegam a gente Elas pegam a gente Só fica feliz Chama-se em quem, mas nos parceiro Hoje em dia em dia Mostra pra Ronaldinho como é que é o sucesso novo que você falou De ser má Tá preparado Chama-se em quem, mas nos parceiro Hoje em dia em dia Hoje em dia em dia Elas pegam a gente Elas pegam a gente Eu tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro Fiz o amor de um parede Eu tava ficando doido Bora bebê que eu tô solteiro Eu tava ficando doido Vai... 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 Vержou... Voltou.. Vem com o meu pensão Bate o palco